Mais um nascer do sol, há tantos anos convivo de longe com tua história, teu crescimento, eu, um amigo silencioso, aquele que acompanha na travessia e que aconselha, sem dizer nada. Alguns me chamam de rio, outros me chamam de lago, mas sempre fui conhecido como Guaíba. Porto Alegre, hoje eu te digo, participo da tua história, nesta nova possibilidade de nos reencontrarmos. Venha aí.